Chegando aqui, vamos que vamos, chegando daquele jeito, cheio de alegria e explodindo pra gente trabalhar firme, desenvolver a sua biologia ao máximo, beleza? Vamos que vamos, trabalhar firme, já vai chamando a galera, já vai chamando todo mundo, ó, tem vídeo, vamos trabalhar firme, resolver questões de biologia com muita alegria pra gente trabalhar firme essa biologia, meu povo, vamos ou não vamos? Já deixa o like, se você não é inscrito, se inscreve no canal, vamos arrebentar pra trabalhar junto e desenvolver sua biologia, vamos nessa? Vamos nessa? Ah, meu nome! Fui! Aí, meu povo, vamos trabalhar aqui hoje questões sobre água e sais minerais. Vou abordar o conteúdo, obviamente, vamos trabalhar questões pra que a gente desenvolva isso aí. O material tá no link aqui embaixo na descrição, beleza? Já pode pegar lá, gratuito. Espalha pra todo mundo que de biologia, o Bilbil sabe, vem, olha aqui, não, ele aqui, olha aqui, olha aqui, vamos embora. Primeira questãozinha que eu queria trabalhar com vocês era assim, ó, ela fala isso, a água potável, lembrando que a água potável é mineralizada, beleza? É componente mais abundante na matéria viva e sua ciclagem é fundamental para garantir a vida no planeta. O ser humano adulto, por exemplo, é constituído por cerca de 63%. Ah, tem gente que fala que é 75%, tem livro que fala que é 65%, 70%. Ah, uma variação aí, mas a média é essa, beleza? Só cuidado que a quantidade de água no organismo não necessariamente vai ser a mesma na célula. Na célula a gente vai ter uma porcentagem de água maior do que no somatório do organismo como um todo, beleza? Por que, Bilbil? Porque a gente vai ter, por exemplo, tecido ósseo, tecido adiposo, que não tem água, beleza? Ou tem menos água. Sendo que seu tecido nervoso contém 95%, viu aí? O tecido nervoso já tem uma maior quantidade de água desse componente inorgânico. Só essas informações bastariam para conscientização a respeito da preservação da água potável, mas pode-se oferecer muitas outras razões, como as descritas a seguir. Dentre as razões constantes nas alternativas propostas, assinale a que for correto. Então, dessas propostas aí, em relação à água no organismo, em relação à preservação da água, em relação à manutenção da água no sistema, o que é que a gente pode concluir? 1. A água é essencial para a vida, uma vez que as reações químicas celulares ocorrem em meio ao acoso. Perfeito, meu povo! Quando a gente fala da água, uma coisa extremamente importante que você tem que saber aí, é que uma das funções dela é participar de reações químicas. Então, reações químicas como a hidrólise e a síntese por desidratação. Olha o nome, hidrolise, hidroágua, lise e quebra. Então, quer dizer que eu tenho uma estrutura e a água entra aqui para separar esse cara, para quebrar. É diferente da síntese por desidratação. Sintetizar é formar algo desidratando, saindo água. 2. A água é formadora do líquido intestinal, que banha outros tecidos e é componente do sangue dos animais e das seivas vegetais. Sim ou não? Quando a gente pensa que a água vai ser encontrada em diversas partes do organismo, a gente encontra, sim, por exemplo, o líquido intestinal. O líquido intestinal é o líquido entre tecidos, que banha os tecidos, como está falando aí. E é componente do sangue de animais, sim ou não? Sim, a gente vai ter lá no plasma sanguíneo uma grande quantidade de água, por isso que o sangue é bem fluido. E na seiva vegetal, como por exemplo a seiva bruta, rica em água, absorvida pela raiz e vai ser distribuída pelo vegetal. Parou o vegetal, beleza? No 4, então beleza, aqui ó, vamos lá, marcar aqui a 1, está certo. A 2, está certo também. Foi? Vamos lá. 4. O ciclo da água envolve a constante mudança de estado físico e a permanente troca dessa substância entre a superfície da Terra e os seres vivos e a atmosfera. Perfeito. Lembra lá? Quando a radiação que chega na água ocorre evaporação que em Altai. Não conhece essa música? Aqui no canal está lá a parodiazinha da música do ciclo da água. Confere que é maravilhosa, beleza? Vamos embora. Outra aqui, ó. Esse carinha, cadê? Ciclo da água, show perfeito. Tudo bem? Deixa eu desligar uma parada aqui, peraí. Uh, cadê você, meu viu? Olha eu aqui de volta, para melhorar o som, o ruído. 8. Muitas doenças dos países pobres estão relacionadas à água não tratada. Há ausência de informações básicas e há condições precárias do saneamento. Sim ou não? Para para pensar, cólera é um exemplo. A própria dengue que se reproduz em água parada, né? O mosquito. Então eu posso sim concluir que isso aqui também está certo. Então até agora, 1, 2, 3, 4 e 8, pô. 1, 2, 4 e 8, certinho. Tudo bem? Vamos ver aqui. Passando para a próxima página. 16. A água tem pouca importância no controle térmico? O quê? Pouca importância? Você está maluco? Como assim, viu, viu? Eita, caiu, foi tudo aqui. Aqui. Pouca importância? Lógico que não. A água, ela é extremamente importante. Por quê, viu, Bil? Porque quando a gente fala da água como regulador térmico, você tem que lembrar de uma interação existente entre as moléculas de água. Lembra para mim? O oxigênio aqui, ó. Ele tem um par eletrônico. E esse par eletrônico... Cadê o elétrico? Cadê o outro aqui? O par eletrônico aqui, ó. Outro par eletrônico aqui. Quando ele se liga com a água, com o hidrogênio, forma um ângulozinho aqui, né? Esse hidrogênio se sente carente. Ele se sente carente de elétrons. E aí, o que é que acontece? Porque o oxigênio é mais eletronegativo, puxa os elétrons para perto dele. Quando outra molécula de água aparece aqui, ó, o oxigênio aqui, o par eletrônico dele aqui, outro par eletrônico aqui, e aí ele vai ter o seu hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Entenda que esse par eletrônico dessa segunda molécula aqui está disponível. Como assim, Bilbil, disponível? O hidrogênio vai tender a se aproximar desse cara aqui, ó, e ficar parecido com o hélio. É isso aqui, eletronicamente, né? Porque o hélio, ele tem dois elétrons na última camada. O hidrogênio, por estar tendendo a perder aqui, ó, esse elétron se sente carente, quando ele se aproxima e forma essa interação aqui, chamada de ligação de hidrogênio, essa ligação de hidrogênio, ela é muito forte. Então, é graças a essa interação que a gente vai ter lá, esse controle térmico, né? A dificuldade de eu separar essa molécula. É muito difícil, eu preciso de uma força, né? Um calor muito grande para separar isso aqui, beleza? O gasto energético é muito alto. Então, ela não tem pouca importância, ela tem muita importância nisso, beleza? 32, é interessante notar que o oxigênio participa da composição da água e da camada de ozônio e é originado o processo de fotossíntese, certo? Evidenciando que, enquanto houver água e vida, essa camada não será ameaçada. Olha, está tudo certinho aí, mas, poxa, não vai ser ameaçada, a gente está ameaçando, existe vida, né? A gente está aqui, existem seres vivos e nós estamos comprometendo a camada de ozônio. Então, não é que, enquanto tiver vida, essa camada não estará ameaçada, não, não tem nada a ver. 64, a chuva ácida é originada da emissão de poluentes na atmosfera, como o dióxido de enxofre e de nitrogênio, que, em contato com o vapor de água, produzem os ácidos no sulfídrico e nítrico. Dentre os muitos problemas causados pela chuva ácida, está a poluição dos reservatórios de água potável. Perfeito, tudo certinho. Lembre-se, compostos à base de enxofre e de nitrogênio, né? Esses carinhas aí, oxidados, se juntam à água e formam lá elementos ácidos, né? Ou substâncias ácidas, tornam essa solução ácida e isso compromete o sistema que a gente vive. Beleza, meu povo? Então, para somar aqui, né? O 64 está certo também. Aqui está errado, aqui está errado. Então, a gente vai ter todo esse somatório aí dando 64 mais 1, mais 2, mais 4, mais 8, 79, tudo bem? Então, excelente. Vamos para a próxima? Próxima questão, essa eu vou deixar bem para vocês aí, bem tranquila para a gente. Vamos lá. São funções importantes... São funções importantes... São funções da água no protoplasma celular. 1. Atuar como dissolvente ou solvente da maior parte das substâncias? Sim, a água, ela é o que a gente chama de solvente universal, lembra? Só que cuidado, anote isso. É o solvente biológico universal. Porque se a gente fala solvente universal, ela vai dissolver tudo, em todo canto, em qualquer lugar. Não. Ela dissolve a maior parte das substâncias encontradas no organismo vivo. Então, a gente tem que colocar assim, ó. Solvente biológico universal. Beleza? 2. Não atuar na manutenção do equilíbrio osmótico dos organismos em relação ao meio ambiente. Não atuar? Não atuar? Não! Não! Isso não, Alfredo! Ela atua sim no equilíbrio osmótico, não é não? Ela vai ser deslocada em relação ao ambiente mais concentrado, né? Do menos concentrado para o mais concentrado, promovendo sim a manutenção do controle, do equilíbrio osmótico, aí. Perfeito! 3. Constituir no meio dispersante dos colóides celulares. Sim, ela constitui um meio dispersante, ela dissolve, né? Ela permite essa solubilidade. Então, até agora 1 e 3 certinho. 4. Participar de reações de hidrólise. Sim, a gente falou disso na questão anterior. Hidrólise, perfeito! Agir como ativador enzimato. Não, ativador é para se lascar. Ela até permite, né? Ela cria um meio aquoso, favorável para a ocorrência de reações. Mas, atuar como ativador não. Então, resposta 1, 3 e 4. Vê aí. Resposta, letra C. Foi, meu povo! Tranquilo! Vamos para a próxima? Sobre sais minerais agora? Meu povo! Cara, crachá aqui! Eu quero muito que você tenha atenção a isso. São coisas cobradas muito simples. Normalmente, isso se repete. Materiais que você possa pegar na internet. Você vai ver que vai se repetir. É um ou outro que traz uma informação diferente. Vamos ver? Primeira coisa. Magnésio. Já vem logo o magnésio aí. Magnésio, ele é extremamente importante no vegetal para a formação da molécula de clorofila. E a clorofila está relacionada à fotossíntese. Será que tem alguma coisa disso aí? Ó, formação de tecido ósseo, transporte de oxigênio, assimilação de energia luminosa. Ué, mas você falou de fotossíntese e não de... Me respeita, me respeita. Então, eu já sei que aqui, ó, é o 3. Tudo bem? Então, 3 aí. Potássio. Olha lá. Potássio e sódio, eles são muito parecidos em suas funções. Controle osmótico. Ele também participa da condução do impulso nervoso. E aí, pode ser que tenha as duas opções aí. E eu vou marcar o quê, Bilbil? Olha lá. Eu tenho lá nas duas opções finais. Equilíbrio de água no corpo. Transmissão do impulso nervoso. Os dois participam. E aí? Como é que eu faço isso? Aí a gente começa lá as técnicas de chute. Lógico, chute não, né? Mas é um chute consciente. Mas é de eliminação. Eu já sei que a terceira opção tem que ser o número 3. Então, na letra A tem um aqui, ó. Não pode ser a letra A. Na letra C tem um aqui, ó. Não pode ser esse cara. Na letra E tem esse cara aqui, ó. Não pode ser isso. Só pode ser a letra B ou D. E aí, na B e D, eu tenho 1 como a última opção. Não é não? O número 1. Eita, calma aí. 3 não. Ih, olha aqui. Calma. Fui pego. Fui pego. No próprio. Calma aí. Falei uma coisa e escrevi outra. Aqui é 1. É que eu vi o terceiro opção, né? Olha lá. Fica firme aí, pô. Então, vamos reorganizar tudo aqui. Olha. Opa. Isso é uma pegadinha para ver se você estava atento. Lógico. Olha aqui. Então, é o 1 que tem que estar no meio. Vamos ver aqui. Por eliminação, só pode ser A, ó, ou AC. As outras não podem ser. Foi ou não? Tudo bem? E aí, eu tenho o 2 como a última opção. Não é não? Aqui, eu já sei que vai ser o número 2. Tudo bem? Show. Perfeito. E o 2 é quem? Potássio. Se é o potássio aqui, então o equilíbrio osmótico, ele está falando de quem? Do sódio. Que vai ser quem? O número 5. Sim ou não? Ó. Número 5. Beleza? Eu acho que já dá para matar a questão aí, né? Não dá. É 1, 5 e 2. As duas. Então, vamos para as outras opções. Olha lá. No 4. É o cálcio. Cálcio participa da formação de quem? Tecido ósseo. Então, agora, ó. 4 aqui. Foi ou não? 4. E, por fim, está faltando quem? O ferro. Porque a transporte de oxigênio na hemoglobina, a gente vai ter quem? O ferro. Então, o número 6. Foi ou não? Então, a resposta ficou 4, 6, 1, 5, 2. Resposta, letra C. Viu como é que cai? Viu como é que isso aqui cai? Viu, viu? E aquela pegadinha de você errando? Lógico. É uma pegadinha. Valeu, meu povo. Vamos para a próxima. Olha aqui, ó. Quarta questão. A respeito de alguns minerais, de suas funções no organismo, no organismo humano e suas principais fontes na alimentação, assinale o que for correto. 1. O ferro é um componente da hemoglobina. Sim. Da mioglobina. Sim. E das enzimas respiratórias. Sim. Lembra lá? Citocromo oxidase. Participam lá. Pertence lá ao ferro. Muito bem. O fígado de boi é uma fonte rica desses componentes. Sim, na forma oxidada. Perfeito. Tudo certinho aí. Então, um perfeito. 2. O sódio é o principal, cátion. Quem ganha é ânion. Quem perde é cátion. Ele perde elétron, então ele é cátion. É do líquido intracelular. É do líquido intracelular. Diz assim, ó. Cá dentro na rua. Cá dentro na rua. E lembrando que isso aqui é como se fosse a célula, né? Cá dentro na rua. Não esquece mais nunca. Cá dentro na rua. Foi? Então, não é no meio intracelular. 2 está falso. No 4 diz assim, o iodo é um dos componentes dos hormônios da tireoide, sim, encontrados na substância NaCl. Encontrado na NaCl? Não. NaCl, ele tem Na e o Cl, o sódio e o cloro. Mas cuidado. Olha a pegadinha. O ébio, viu? Mas o iodo, ele não é encontrado no sal de cozinha? Sim, ele era. Sim, era administrado. Hoje não é mais obrigatório, tá? Beleza? Na década de 50, acho que foi isso, 50, teve uma determinação judicial aqui no Brasil que dizia o seguinte, ó, coloque iodo no sal de cozinha para que seja oferecido esse iodo para a população mais carente. Porque o cara, por exemplo, que mora na rua, ele não vai ter como obter normalmente o iodo de fontes naturais. Por que, Bilbil? Porque a principal fonte de iodo, naturalmente, são os frutos do mar, crustáceos, né? Camarão, ostra. E aí, normalmente, não é tão fácil de obter. E aí, determinaram colocar o sal, o iodo no sal. Porque por mais pobrezinho que ele seja, quando ele for fazer o feijãozinho dele lá, ele vai botar um salzinho. Beleza? Hoje não mais. Porque a gente tem outras formas de obter esse carinha. Foi? Mas ainda assim é incorporado, beleza? Não é mais obrigatório, mas ainda assim é incorporado. Quatro. Então, o quatro está certinho, mas só que ele diz que encontra no NACL. Não. Beleza? Oito. O enxofre é um componente essencial na produção de lipídio? Não. O lipídio é formado apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Beleza? E sua fonte principal são os sulfatos presentes na nada vez. Meu pai do céu. Foi ou não? Beleza? E décima dezesseis, assim ó. O cálcio é um elemento essencial na coagulação sanguínea. Sim. Lembre-se, o cálcio é importante na coagulação sanguínea, na contração muscular e na formação de ossos e dentes. Beleza? Sendo encontrado no leite. Perfeito. Então, somando isso aí, dá dezessivem. Beleza, meu povo? Tranquilo? Então, por hoje, é um K, é um B, é um O. Se você chegou até aqui, pô, dá esse like aí, dá essa moral, compartilha com a galera e se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu, meu povo!